Erros e acertos Por mais que muitos fatos estejam escritos, temos o livre arbítrio para mudarmos alguns. E poderemos começar agora. Quando tudo estiver bem, enfeite de ternura e gratidão esse momento. Se não estiver bem, agradeça e reflita a origem do que está acontecendo. Não mudamos o passado, mas aprenderemos com nossos erros e acertos a construir um futuro mais bonito. Luiz Machado Assim seja